da troca certo então você vai lá um dos consoles você vai pegar enfim em cima do guarda-roupa e põe o novo lá beleza ela não vai não tá sentindo a ver tá chate aí mas cara eu não sei vou dar um lance mas quando ela te perguntar que aquela caixa vermelha lá mas você fala não troquei de lado peguei para limpar inverti a ordem aqui tirei de baixo para cima e ficou melhor vai nessa troca beleza quando ela for pegar o guarda-roupa eu preciso pegar a mala de viagem lá eu pego confia mano segue as dicas que eu tinha um monstro isso aí vamos lá o belt a fórmula 1 tem só 23 etapas não mano seguindo seguindo vamos lá vamos lá vamos lá seguindo ó só assistiu duas lives então esse aqui é um velho e peck é um play um normal beleza qual que é a diferença ele vem com dois controles aí esse play um é o que vem do ao choque né ele é europeu aqui ó pau europeu então se quiser comprar o play um vai ter que escrever meu lei um europeu meu pau eu peguei um r$ 150 e ele tá bonitão viu bloqueado eu quero play dois mané duzentos e vinte ó tá demorando pra caralho para chegar esse play dois aí compreendendo o que é dois em jogo mano né o console não esse preço ele trouxe um monte de jogo de play dois lá gringa lá cara fechou ele vai botar ele vai botar vai botar na live hoje então né a lá vai botar ali ó consoles mais depois play dois só que tem console para caralho e depois tem mais ter system ainda beleza mais gta 5 um pouco novecentos uma né já que a gente tá falando esse bago de carro aí eu tava querendo trocar as rodas no meu carro mano só que eu tipo pô eu não sei se eu consigo só só comprar do do tamanho e já era tá ligado eu não sei se dá para mas você tem que ver só o aro que importa beleza não primeira coisa que você tem que ver se tem que ver se fica bonito no teu carro não é não é não porque eu não vou inventar a moda não é porque a minha versão do a versão do meu carro ela vem com a roda de ferro só que tem versões que vem com roda normal tá ligado eu vou fazer só é comprar uma roda do modelo que vem com a roda normal entendeu então não vou inventar moda não vou comprar do do próprio carro só que para não ficar aquela roda de ferro lá feiona tá ligado com calotinho caralho setecentos eu não vou inventar de comprar roda aftermarket nem dá para falar eu vendi todos setecentos conto se é do mesmo carro serve só comprar então mas é que sei lá fica um cagaço por não é barato não tá ligado um dos videogames que eu gosto e ninguém dá valor a gente roda que eu olhei tava dois conto pô gastar dois conto na roda do bagulho não seria duro né mas teoricamente é do mesmo carro pô só é tá ligado porque tipo assim a minha versão do cá ela não vem com essa roda a titânio tem uma roda diferenciada mano é um absurdo também tá ligado é um absurdo como é que o iu não baixa de preço só aumenta né mano porque o iu é bom para caralho fez barulhinho já olha o iu é muito bom cara eu posso falar o iu é melhor que suíte vou ligar o meu para ver eu nunca tive peguei lá no tiozão o iu é o iu melhor que suíte eu gosto daquele jogo zumbi u lá mil trezentos e cinquenta o cara não tem um game cubi na caixa o maluco pô o iu é melhor que suíte família desculpa mano o que é isso cara o iu é muito bom pô eu desbloqueio e o molinho molinho qualquer um faz não tem a mesma frescura que o suíte pô tu tá com um monte de bagulho lá dentro emulador jogo de ui game cube o caralho a tem quatro pô o iu é muito foda pô mil cento e cinquenta o iu é muito foda pô mil cento e cinquenta o suíte não é qualquer um que desbloqueia não é qualquer modelo que desbloqueia é muito difícil ó o suíte aí trezentos e sessenta luzes do david ramos ou breath of the wild roda melhor no iu do que no suíte pô isso é absurdo desbloqueável não é desbloqueado desbloqueável dois mil e cem acuma brigado pelo recém brigado pelo prime e isso é bem vindo mais um mês irmão não vai não o rieb se você dá uma desperta e travar o aparelho você se fudeu não tem garantia tá era mil e seiscentos o iu desafio pix mil e duzentos esse aqui é com o que né que só o que né que dele é quanto a gente tem que cantar o pics aqui ó eu vou conferir os picos já já quer ver mano tipo o meu não é esse aqui tá esse aqui edição rei lô é um cinza mas é tipo esse aqui beleza saca tem essa rodinha de ferro com essa calotinha nojenta aqui eu acho muito feio tá ligado aí eu queria edição reio mil e oitocentos queria pegar a rodinha nesse aqui ó aí você conhece né rato fecha a boquinha por favor obrigado viu rato como eu queria colocar essa rodinha aqui tá ligado então eu já sei que combina porque eu já vi esse carro na rua e eu sei que é legal saca tipo é que é que eu não tô achando da mesma coisa ó por exemplo esse aqui é da a mesma cor que o meu ó ele só não tem esse esse bagulhinho aqui nos para-lama tá ligado porque isso aqui é a versão original do carro mas o meu é dessa cor o que que houve olha lá que filha da puta ele botou o videogame ele não tem esse videogame na coleção dele ele não deu promoção ele tá falando mó desanimado e pá do lado a porra do videogame vai subir tá ligado que valor que é mil e oitocentos olha mil e seiscentos quanto é que foi gente quanto é que foi pior que a porra desse daí é bonitão que ele não é branco ele é meio acinzentado ele é meio prata é bonito pra caralho esse daí não vai não vai não vai não vai não vai não é agora tá tem 5 console aqui para dar o que esse aqui que eu mostrei semana passada tá vendo que ele é o Fetch se alguém pegar o Xbox ele vai ficar puto e ele é japonês ou seja, você tem retrocompatibilidade com jogos japoneses 3500 edição Resident 5 e ela tem detalhe na edição tá boa ele tem um relevinho aqui na edição 3 e 500